Meu pai era músico e assim, tipo, eu era de uma classe média, mas uma classe média B menos. Tipo, todos os meus amigos faziam um monte de coisa e eu não podia fazer, mas eu tava com os meus amigos. E assim, tipo, eu nunca tive casa própria, nada assim, mas duas coisas que meu pai conseguiu fazer que me deram, foi legal, assim, ele me colocou numa escola bacana, né? E num clube bacana também, que eu ia de manhã até a noite e fazer esporte o dia inteiro. E lá é um momento interessante da minha vida que foi muito bacana, assim, foi muito gostoso, porque, puta, eu vivia minha infância inteira dentro de um clube. Pode parecer meio ruim o lado da bolha, mas, puta, eu fiz muitos amigos lá. Foi muito bacana. Muitas histórias interessantes aconteceram lá, sabe? Em todos os sentidos, assim. Então, pra um moleque que, tipo, né, São Paulo é meio apartamento, você fica lá no apartamento com cara de verde, de musgo, olhando uma televisão e comendo. E aí você ir num clube, onde você vai pra esse clube e conhece uma galera diferente, eclética, assim, que você pode fazer desde o esporte até fazer um monte de merda, um monte de besteira, um monte de bobagem que você fazia, radicais, assim, coisas bem fortes, assim, que você fazia, que você vai aprendendo com a vida, não tem jeito, foi muito interessante pra mim, assim. Então, tem uma lembrança muito gostosa, muito bacana, assim. Lógico que a história, volto a repetir, a história de bolha não é legal, tipo, você viver num momento, tipo, assim, né, você vive dentro de um clube, você vira um menino de clube, né? Um cabecinha, depois que você vai pro mundo é muito legal, mas foi muito saudável pra mim, foi muito legal, assim, são momentos interessantes da minha vida que eu fiz, que eu flertei com esporte, que eu flertei com gente, com histórias esquisitas e classes sociais diferentes, que pra mim acho que foi muito legal e me traz muita saudade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho